De as veias abertas de América Latina, de Eduardo Galeano, as treze colônias do norte tiveram, pode-se bem dizer, a dita da desgraça. Sua experiência histórica mostrou a tremenda importância de não nascer importante, porque no norte da América não tinha ouro, nem prata, nem civilizações indígenas com densas concentrações de população já organizada para o trabalho, nem solos tropicais de fertilidade fabulosa na faixa costeira que os peregrinos ingleses colonizaram. A natureza tinha se mostrado a vara e também a história. Faltavam metais e mão de obra escrava para arrancar metais do ventre da terra. Foi uma sorte. No resto, desde Marilândia até Nova Escócia, passando pela Nova Inglaterra, As colônias do norte produziam, em virtude do clima e pelas características dos solos, exatamente o mesmo que a agricultura britânica, ou seja, não ofereciam à metrópole uma produção complementar. Muito diferente era a situação das Antilhas e das colônias ibéricas, de terra firme. Das terras tropicais brotavam o açúcar, o algodão, o anil, a terebintina. Uma pequena ilha do Caribe era mais importante para a Inglaterra do ponto de vista econômico do que as treze colônias matrizes dos Estados Unidos. Essas circunstâncias explicam a ascensão e a consolidação dos Estados Unidos como um sistema economicamente autônomo, que não drenava para fora a riqueza gerada em seu seio. Eram muito frouxos os laços que atavam a colônia e a metrópole, em Barbados ou Jamaica. Em compensação, só se reinvestiam os capitais indispensáveis para repor os escravos na medida em que se iam gastando. Não foram fatores raciais, como se vê, os que decidiram o desenvolvimento de uns e o subdesenvolvimento de outros. As ilhas britânicas das Antilhas não tinham nada de espanholas nem de portuguesas. A verdade é que a insignificância econômica das treze colônias permitiu a precoce diversificação das suas manufaturas. A industrialização norte-americana contou, desde antes da independência, com estímulos de proteções oficiais. A Inglaterra mostrava-se tolerante ao mesmo tempo que proibia estritamente que suas ilhas antilianas fabricassem até mesmo um alfinete.